A segunda técnica trampolim é a técnica trampolim de pestana. Ela vai ajudar a te preparar para fazer as pestanas, limpar o som das pestanas, melhorar a sua postura da mão quando você está fazendo ali o seu acorde, ajustar o seu acorde, vai ajudar a tirar aquele chiado, aquele abafado, aquele trastejado da pestana e fazer os acordes com pestana com bem mais facilidade, tá bom? Então, como que funciona a técnica trampolim de pestana? Você vai fazer uma pestana, ou seja, a pestana é quando eu prendo mais de uma corda ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pestana aqui na casa 2, tá vendo? Então, prender todas as cordas aqui na casa número 2 e tem que ser no finalzinho da casa. Por que no final da casa? Porque vai ficar mais fácil de apertar e o som vai sair mais limpo. E aí, cuidado para não passar muito o seu dedo indicador lá para cima e perder o que você tem de melhor aqui, que é a força na ponta do dedo. Então, desce um pouco essa ponta do dedo, ajustou bem no final da casa, pode ajudar com o dedo 2, inclusive, em cima, e aí você simplesmente vai tocar essa pestana, vai desmontar e vai tocar de novo. Vai desmontar e vai tocar de novo. Isso vai fazer com que você comece a acostumar com a força ideal para fazer a pestana, sem fazer força excessiva, que você comece a ajustar o som do seu acorde. Então, a cada 5 vezes que você tocar, para a sua mão aqui e toca nota por nota. E confere se o som está limpinho. Se estiver limpinho, quer dizer que você está fazendo a força correta, quer dizer que você está com a mão, com a postura correta, e que consecutivamente você vai ter ali mais facilidade para transformar isso em um acorde com pestana. Vai ter mais facilidade para fazer os acordes com pestana. Caso você faça isso e tenha ali um som um pouco mais cheado, é só você ajustar a sua pestana. Vira um pouquinho mais gelado, sobe um pouco o dedo, desce um pouco o dedo, leva mais no final da casa, ajuda com o dedo 2 em cima, vai ajustando e gradualmente você vai melhorando o som da sua pestana. Então, sempre lá, 5 vezes tocando, montando e desmontando, na quinta vez toca e confere se o som está legal. Se o som está legal, quer dizer que está no lugar certo, e aí você continua montando e desmontando e fazendo a sua técnica trampolim de pestana. Fechou? Então, essa técnica vai te ajudar a melhorar aquele som da pestana e ter mais facilidade quando você pegar um acorde com pestana. Se você está saindo do zero, nunca fez nenhum acorde aí, você pode treinar perto com meia pestana, ao invés de prender todas as casas, prender só três casas. Assim, você já começa a se acostumar a prender mais de uma corda ao mesmo tempo e pode usar da mesma maneira. Monta e desmonta, confere o som. Quando ficar legal, você evolui ela e faz com a pestana inteira. Então, para quem nunca tocou, pode ser meia pestana, para quem já toca um pouquinho, pode ser a pestana inteira. Essa é a segunda técnica trampolim.